Boa tarde, eu queria agradecer em primeiro lugar a Tamara pelo convite. Meu nome é Fabiola Fadanelli, eu sou confeiteira-chefe da Dulce. Nós somos uma confeitaria situada aqui em Caxias do Sul e hoje eu vou dar uma dica pra você de como fazer um chocolate legal, barato. Uma dica diferente pra essa Páscoa. Bom, em primeiro lugar, a gente tem aqui um chocolate já derretido, é um chocolate ao leite, chocolate nobre. Pra quem não entende muito, existem dois tipos de chocolate no mercado. Um deles é o chocolate fracionado, também conhecido como cobertura. E esse aqui é um chocolate nobre, sempre entendendo que o chocolate fracionado tem mais gordura. E esse é um chocolate nobre, já como diz no nome, ele é um chocolate de melhor qualidade. Então, você vai lá no micro-ondas, a cada 30 segundos dá uma mexidinha nele pra não queimar. Você vai chegar nesse ponto aqui, que é o ponto de derretimento dele. Aqui a gente tá com mais ou menos 55 graus de chocolate. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai temperar ele pra obter o processo de cristalização e ele ficar brilhoso e bonito, pros nossos ovos ficarem bem bonitos. Então, começamos. A gente pode fazer em duas vezes, não precisa ser tudo de uma vez só. A gente vai pegar duas espátulas e vai mexer ele em cima de uma pedra, tá? Granito é muito importante, pra que ele diminua a temperatura dele. Assim, os cristais do chocolate vão ficar juntinhos um do outro, fazendo uma liga perfeita pra que a gente tenha um chocolate brilhoso, bonito e com um sabor agradável. Uma alternativa, pra quem não tem granito em casa, é a gente usar o banho-maria. Então, a gente pega uma panela de água quente, cuidando muito, 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 pra que o vapor da água não entre no chocolate, porque chocolate e água são duas coisas que não combinam, eles não se dão bem. Então, quem não tiver o granito, pode fazer no banho-maria. Coloca uma panela de água quente, vai cuidando a temperatura. Pessoal, pra quem não conhece, existem os termômetros culinários, tá? A gente pode usar pra aferir a temperatura. Então, derrete ele até 55 graus, tira da panela quente, bota na panela fria e baixa ele até 28 graus. Vai trocando a água da panela conforme ela vai ficando morna, baixando a temperatura já é o suficiente pra fazer o processo de cristalização. Como a gente faz numa quantidade maior, a gente usa o granito que é mais fácil. Quem tiver pedra em casa, faz na pedra que vale mais a pena, tá? Bom, agora mais ou menos esse chocolate, ele já deve estar aí nos 28 graus, tá? Tá? Então, o que a gente vai fazer com ele? A gente vai transferir ele pra uma outra vasilha e vai fazer ele, vai fazer o processo de moldagem dele, que é formar ele, informar ele e colocar dentro dessas forminhas de silicone pra fazer o formato do ovinho de Páscoa. Então, o segundo passo é a gente usar esse chocolate que foi temperado, colocar ele dentro da forminha de silicone pra gente moldar ele. Então, a gente tem uma forminha de silicone aqui que tá fazendo o ovo de 100 gramas, são duas metades. A gente enche mais ou menos até a metade do ovo. Vai usar essa partezinha aqui, ó, de silicone plástico e vai fazer o molde do nosso ovinho, tá? Essa outra parte também vem aqui, pressiona, vira de cabeça pra baixo, vê se tá bem direitinho, que não ficou nenhuma bolinha de ar nem nada. E isso aqui vai pra geladeira de 15 a 20 minutos pra ele gelar, ficar durinho. Tirando da geladeira, a nossa casquinha já tá pronta. Então, passados de 15 a 20 minutos, nós vamos desformar o nosso ovo que tava na geladeira e ele já deve tá rígido agora. Uma dica legal pro pessoal que tá em casa, é essas forminhas no lugar de comprar, tá? Esse aqui é um material que chama acetato. Você pode encontrar nessas lojas especializadas em utensílios pra confeitaria e padaria, essas lojas de doces que vendem chocolates. É bem fácil de encontrar. A média de preço é entre 5,50 e 7 reais. Vai depender também do tamanho do ovo que você quer fazer. Mas mais ou menos fica nessa média. Então a gente vai tirar... São três partes, a gente tira a primeira parte. Reparem que ele tem que ficar assim, ó, suadinho, mais esbranquiçado. Esse é o ponto certo que o chocolate vai sair com facilidade. A gente tira essa primeira parte de silicone. Olha como ele tá brilhoso, tá bonito e sai bem fácil. Esse é o ponto certo do chocolate. Então a gente pode tirar a parte de dentro com muito cuidado, porque o chocolate é sensível, a nossa mão é quente e pode quebrar. E a gente deixa ele descansando. A mesma coisa a gente pode fazer no outro lado. Ó, ele sai com bastante facilidade e depois a gente tira a parte de dentro de silicone e deixa ele descansando. Aqui ele precisa ficar só até ele voltar à temperatura ambiente dele e ele já vai estar pronto pra gente usar a casquinha e a gente vai aprender o próximo passo, que é fazer o recheio. Uma dica legal pro pessoal é fazer em diferentes sabores. Aqui a gente tem na versão do chocolate meio amargo, na versão do chocolate ao leite, do chocolate branco e uma grande novidade pra esse ano, branco com óleo. Sabe aquela bolachinha negresco gostosa? A gente pica ela, faz farelinho, tipo farinha, mistura no chocolate branco e olha como fica um ovo bonito diferente. Uma dica legal pra vocês. Bom, então a gente vai fazer agora o de ferreiro rochê. A gente vai pegar a nossa casquinha, que a gente já derreteu, já temperou, já cristalizou, saiu da geladeira, tirou do molde e veio pra cá. Dentro dessa casquinha a gente vai colocar creme de avelã. Pra quem não sabe, creme de avelã tem uma marca muito conhecida no mercado chamada Nutella, mas na realidade ele é um creme feito à base de avelã. Então a gente vai rechear a nossa casquinha, a parte de baixo dela. Vamos colocar uma porção bem generosa. Nós trabalhamos com amêndoas, mas tem bastante gente que faz com avelãs também. Pica umas amêndoas, faz uma camadinha pra cortar um pouco do excesso do doce também. Vem aqui, coloca mais uma camada generosa de creme de avelã. Lembrando que você encontra como Nutella nessas casas de artigos pra confeitaria e padaria. E a gente termina colocando o bombom mesmo, o ferreiro roché em cima do nosso ovinho e coloca umas avelãs picadinhas ou amêndoas para a decoração. E tá pronto! Uma média de preço pro pessoal em casa ter uma ideia. Um ovo assim de 300 gramas, esse nosso ovo tem 150, tá? A casquinha é de 100 gramas, mas com o recheio ele vai pesar até 150, 200 gramas. Ele custa, o triozinho com três, uma média de 39 reais. E o nosso ovo maior, de 500 gramas, ele custa 65 reais. Uma dica pro pessoal, importante, pra vocês saberem se forem revender os ovos. Façam o custo, calculem quanto chocolate foi usado, quanto a matéria-prima foi usada e multipliquem esse custo por 2,5 até 3. Este é o procedimento ideal pra você também colocar dentro do custo do ovo a sua mão de obra e todo o trabalho que dá pra fazer, que como vocês viram é um processo bem artesanal. Eu queria agradecer a oportunidade. Sejam sempre todos bem-vindos à nossa empresa. A Dulce agradece. E desejar pro pessoal de casa uma feliz Páscoa! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.